Fala traders, investidores, Paulo Trader aqui na Voz Pessoal, eu costumo operar bastante de madrugada, faço muitas operações pela madrugada Só que nos últimos meses aí na IK, a IK vem entregando um gráfico totalmente manipulado pessoal No horário da meia-noite até duas da manhã Estou olhando aqui o gráfico em tempo real, velas de 1 minuto, Euro GBP E quando eu coloco aqui no Trading View, Euro GBP, velas de 1 minuto, o gráfico está totalmente diferente Se estivesse em OTC, eu até entenderia, mas olha os gaps malucos que dá nesse gráfico A vela terminou aqui, aí nasceu aqui, terminou aqui, deu gap pra cima Olha só a diferença nas taxas Então eu indico pra quem gosta de operar de madrugada, olha só, vai abrir outra vela aqui Presta atenção no movimento da vela Olha pra isso, olha o gap Um gráfico desse aqui não respeita nada que você traçar Eu realmente indico pra quem gosta de operar de madrugada Eu também até gosto pelo silêncio, pela movimentação do gráfico Mas ultimamente a movimentação do gráfico tem deixado a desejar E não é só esse ativo, o Euro GBP tá assim, o Euro SD também tá assim Olha só, os gráficos bem malucos mesmo Pessoal, a IQ quando deixa o gráfico assim, costuma deixar o payout bem alto E tá até baixo né, pra um gráfico maluco assim, pagando 83% Não vale a pena de maneira alguma a gente operar O único ativo nesse momento que tá razoável é aqui o Audio SD Lembrando que hoje é dia 2 do 2 de 2022 E eu tô aqui operando, fazendo esse vídeo pra vocês Meia noite e 18% Pra quem quer saber quais são os operacionais que eu opero aqui pela madrugada São dois Primeiro, fluxo de vela E o segundo, que é o mais importante É aquele que eu deixei nos vídeos anteriores aí no canal Price Action misturado com as taxas de win As zonas neutras Esse operacional pela madrugada Tava me dando uma assertividade alta Agora só durante o dia Porque a noite os gráficos estão totalmente malucos na IQ Pra você saber se um gráfico tá bom de operar Se tá respeitando alguns padrões A primeira coisa que você deve fazer é uma dica tá pessoal É colocar uma fibo Traçar uma fibonacci Vamos pegar essa pernada de baixo aqui ó E ver se respeitou alguma região E sim, respeitou aqui a zona de 50 Não respeitou a de 61.8 Mas respeitou aqui ó O final da fibo né Na zona 100 E pra quem não sabe A fibonacci da IQ aqui Ela tem duas zonas ocultas né Que também são zonas neutras E acho que uma até mostra Se eu tirar o zoom aqui Agora a outra não mostra Quer ver? Aqui ó Zona de 61.8 É uma zona muito forte Principalmente se você opera pra M15 E tem outra zona aqui embaixo É porque a fibonacci da IQ aqui Não disponibiliza pra gente É uma zona forte também Eu me esqueci a numeração Mas é uma zona forte Em algumas corretoras E na verdade em algumas plataformas Você consegue traçar essa fibonacci Com todas as zonas Todas as regiões possíveis Pra cima Quanto pra baixo Então se você gosta de operar de madrugada São dois operacionais que eu indico Que são muito assertivos Primeiro Fluxo de vela Aqui não está um gráfico legal Pra fluxo de vela Porque Como vocês podem ver A diversificação de cores é alta Verde, vermelho Verde, verde, vermelho Vermelho Verde, verde, vermelho Quando você quer operar Pra fluxo de vela Várias velas Tem que estar da mesma cor Sendo uma tendência de alta Ou uma tendência de baixa Muita gente pensa Que fluxo de vela É apenas pra OTC Mas não Eu já operei bastante Mercado aberto E tem um resultado legal E o outro operacional É o Price Action Com confluência Seja de Fibonacci Seja de suportes Seja de linhas de tendência Ou até mesmo Com as taxas de win Essas taxas aqui Que a própria Que demarca pra gente Eu fiz um vídeo Vou deixar aqui Nos cards passando Pra você Assim que sair desse vídeo Poder assistir E entender Esse operacional Que está sendo muito assertivo Nos últimos tempos Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dica aí tá E vamos ficar De fora do mercado Durante a madrugada Pelo menos por um tempo Até a IQ se normalizar Aqui ó E parar de entregar Esses gráficos Totalmente manipulados E malucos aqui pra gente Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aqui no canal Que aqui eu trago notícias De criptomoedas Algumas notícias bombásticas Sempre em primeira mão E alguns operacionais Também que eu aprendo Lá na gringa Eu trago pra vocês aqui Totalmente de graça tá Vou deixar na descrição Desse vídeo aqui O link do meu Instagram Onde eu passo Minhas operações diárias Algumas dicas Sobre investimentos Tanto em fundos imobiliários Quanto em criptomoedas Então seria bacana Você que me segue Por aqui no YouTube Me seguir por lá também Se você gostou do conteúdo Se esse vídeo aqui De certa forma Te ajudou Deixa seu like Se ficou alguma dúvida Também Pode deixar nos comentários Que eu respondo Todos os comentários Tá pessoal Eu sou Paulo Trader Vou ficando por aqui E te espero No próximo vídeo Tchau